Música Se cruzavam as almas brancas, se coloriavam as barras, do sangue dos combatentes. Eu não sou um pica-pão, também não sou sabiá, eu sou um gaúcho do tal, que canta pra não chorar. Eu sei lá de volta que eu tanto cruzei, que barca não enchei, eu tiro as cruzadas. Música Seus fãs dizem que ele é um filósofo dos pampas. Foi peão, tocador de tropas, tem no sangue a lida de campo. Cada canção é uma homenagem a todos que ajudam a construir a sua comunidade, a sua região. Filho de Rubens Lima e Alba Rita Batanoli de Lima, é um cantor e acordeonista de música nativista. Mário Rubens Batanoli de Lima, hoje o bicho tá famoso. Na profissão já tem nome. Ele é um poeta de umas rimas. Ele se chama Mano Lima e é o rei dos lobisomens. Seja bem-vindo, Mano Lima. Obrigada pela tua... É um prazer estar junto com vocês, principalmente me dando a honra, né, de estar começando esse novo trabalho aí junto com vocês. É uma alegria pra mim. Mano, o Gente Daqui, ele é um programa que vem pra contar as histórias das pessoas que convivem conosco na nossa comunidade regional, né. Ele não é só local, mas ele é regional. E aí a gente sempre gosta de resgatar um pouquinho, né, dessa figura Mano Lima, de onde vem Mano Lima, né, como na infância o Mano era. O que que foi essa criança hoje, olhando pra trás, o que que tu percebe que tu ainda resgata das memórias que tu tinha na tua infância e que tu consegue contribuir pra formação de quem tu é hoje? A memória toda, né. Se tu for buscar, se tu for buscar na minha letra e buscar na minha, no meu pensamento, na minha lembrança, eu estou lá no Bororé, eu estou lá naquela criança lá. Eu volto, eu estou sempre lá. Então, é... Mas a transformação é inexplicável, nem eu consigo explicar, né, isso. Isso é uma coisa que não teria como explicar essa, aquela criança, depois aquele rapaz, porque naquele tempo não se dizia adolescente, era um rapaz, né. E essa mudança que o palco, né, trouxe praticamente, essa mudança que aconteceu com o palco, né, foi muito grande. Foi muito grande, tu não consegue imaginar que, que é como se uma pessoa, tu olha uma pessoa quando é jovem e depois tu mostra ela com 90 anos, né. Tu vai dizer, mas essa aqui, é essa mesmo, essa mesma foto, é a mesma pessoa, parece que não é, né. A minha transformação também foi mais ou menos por aí. Por isso que eu acho que a parte, é, o meu crescimento tem muito a ver com a parte espiritual, eu acho que essa é a minha parte, né, essa parte mística, que eu também não conheço, não sei muito bem também. Eu também não, essa parte eu também, também não sei, não sei, sei pouco do humano. O humano era tímido, criança era muito tímido. Muito tímido, muito tímido. Por aí que está, uma surpresa, né, e depois se tornar, enfrentar um palco, e sabendo que, como é difícil enfrentar um palco, tanto é que muitos músicos, eles apelam pra bebida, outros até pras drogas, né, porque sabe que não é fácil tu enfrentar um público, e, ali é um momento, assim, que tu tem que, tu, tá ali, te sente, né, tem que ter força pra estar ali, então tu, e um homem tímido, do jeito que eu era, eu era muito tímido, chegava gente, eu disparava quando criança, né, eu ia pros matos, então, que, eu tinha um convívio, muito mais, muita mais afinidade, até com uma cobra, até dormi, muitas vezes, com cobra embaixo do travesseiro, é, às vezes eu estava numa pescaria, dormi com uma cruzeira, um toco, fiz um toco de travesseiro, quando tu tinha botado o toco no fogo, saiu uma cobra de dentro, eu dormi a noite inteira com aquela cruzeira, e foi uma das melhores noites que eu passei, né, então eu tinha muito convívio com os bichos, com a natureza, e me sentia muito em casa no meio deles, mas totalmente estranho no meio das pessoas, porque, na verdade, era eu, era essa timidez que me bloqueava, né, o palco foi a que, a luz, digamos assim, a luz que eu tinha visto quando criança, né, segundo um empregado que estava ao meu lado, quando eu era, eu não cheguei, não lembro, mas ele que me contava, que nós tínhamos visto uma estrela cair, que ele viu, eu disse, confirmava, confirmava para ele, mas eu não, essa parte não tenho lembrança, mas eu acho que essa estrela, ou não estrela, essa luz que me faltava, o que é que eu trazia, ela veio aparecer como palco, né. Olha que linda história, incrível, e tu tinha referências nesse período da tua infância, pessoas que estavam contigo e que foram, que participaram dessa formação do Mano Lima, né, e tu sempre cita, né, por exemplo, o Faustino, o Vitor, que são as figuras que estavam contigo nesse momento. Eu acho que a minha riqueza estava ali, né, a minha riqueza estava nessas pessoas, por isso que eu sempre digo, cuide muito com quem andar do teu lado, porque o sucesso de um grande empresário não está nele, está nas pessoas que cercam ele, o sucesso de um grande homem, um grande homem, está na pessoa que cerca, ou seja, no companheiro ou no companheiro, as pessoas que estão ao lado, esse é o nosso sucesso, né, até pode ver que tu está numa festa, por exemplo, chega uma pessoa que está de mau humor, é o que é bastante para estragar o humor de todas as outras, para tiver a força que tem a parte, assim, negativa da pessoa, né, ela tem uma força, uma fluência muito grande, como o mal tem tanto a força quanto o bem, e a curto prazo eu digo até mais, o mal tem mais força que o bem, a curto prazo, o bem sempre termina vencendo, mas ele vence com o tempo, porque ele é a verdade, a verdade está lá no final da cancha, no final da carreira, que é onde ela vai ser julgada, no meio, não tem julgador, então no meio, o próprio perdedor pode estar na frente, mas lá onde vai ser julgado, é que vai chegar o ganhador, lá onde vai ser julgado, é que está a verdade, mas a curto prazo, podemos dizer que a maldade tem até mais força, então as coisas negativas, ela, a curto, ela tem bastante força, uma pessoa negativa pode bloquear ou baixar a luz de todas aquelas outras positivas, né. E interferir em toda a vida do ser humano, né. Em toda a vida, então é importante, a natureza nos dá esse exemplo, né, do lado de um pau-ferro tem um angico, tem uma guajuvira, tem um ipê, né, tem um cedro, mas não tem xirca, né, xirca está no mato de xirca, no mato baixo, no mato de madeira de lei, estão as madeiras de lei, então até elas estão reunidas, né, já tem o ditado antigo, os antigos tinham muito ditado, muito certo, às vezes nem sabiam por que existia, mas eles existiam, por que o tempo já tinha formado eles, né, que as éguas gavionas se juntam, e isso é a maior verdade que tem, tu larga uma égua gaviona, seja xuca, ela no outro dia, ela está ao lado da outra que estava no meio da iguara que está, elas estão juntas, então os animais também se juntam, os que são marca borrada, como você diz, e os bons, as pessoas de uma certa forma, elas também procuram o seu ambiente, né, para poder ter afinidade uma com a outra. Certo, mano, e aí na infância tem histórias incríveis, né, que tu tens lembrança, por exemplo, da história do poncho e da colcha de retalho? Ah, negra velha, olímpia, assim, olímpia, e eu tinha o Vito, né, o ranchinho fui eu que construí. Pois é, tu ajudou, por exemplo, tu era, tu estava na condição de chefe, Sim, né, teu pai era o dono da estância. Sim. E tu foi lá ajudar a construir o ranchinho de quem? Ele era empregado, mas ele era mimoso do pai, né, ele era mimoso porque ele já havia criado o meu pai, eram dessas pessoas assim que existia muito antigamente, existia bastante antigamente, hoje, eu não vou dizer que hoje não tenha mais, mas eu posso dizer que eu nunca mais vi. pode até ter essas pessoas por aí, mas eu nunca mais vi. Essas pessoas que morriam pelo patrão, e que o patrão também morria por eles, diga-se de passagem, né, porque eles eram como da família, os maiores amigos do meu pai eram os empregados do meu pai. Então, minha mãe mesmo casou com 15 anos de idade, porque naquele tempo as mulheres casavam novas, né, e ela cozinhava para oito pião, tinha muito pião na fazenda, não era uma estância grande, mas tinha bastante empregado naquela época, por quê? Porque havia pouco emprego, né, e não tinha essa questão trabalhista, né, que é onde organizou a vida dos piões, que foi muito bom isso, porque botou ordem, né, mas deu mais, as pessoas puderam ter uma carteira assinada, porque senão tinham sempre que contar com a bondade de um patrão, né, que fosse aposentar eles quando envelhecesse, que fosse dar um salário justo para eles, senão eles não tinham direito. Então, isso foi uma coisa criada, não me lembro se lá pelo governo de Getúlio, parece, né, que foi, que deu essa, que criou essa lei, que foi muito bom, foi uma coisa boa, mas antes não tinha, então tu combinava o salário, né, com o empregado, tinha muitos que eram um tumeiro, que a gente chamava, que eram aquelas pessoas que não tinham salário nenhum, que estavam ali pela comida, mas que trabalhavam e que eram boas também. Mas isso é aquele espião, a maioria... Eram relacionamentos que se criavam, né. Relacionamentos, assim, e a minha mãe contava que quando estava o Faustino em casa, que era, o Faustino era um peleador, né, era um homem da época, sentido como peleador mesmo, que naquela época também era muito, era muito, era muito, muito selvagem, vou dizer assim, né, só que não existia banditismo, mas existia muita peleia, muita briga, mas o homem não... era um pensamento, uma ideia diferente, até na própria briga mesmo, na peleia, a ideia era diferente, né, o homem não podia atacar o outro pelas costas, que seria taxado como covarde, né, então era briga, 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 mas havia muita briga, sim, então tinha esses homens como Faustino, né, que era um homem de confiança, era um amigo, e que me criou desde pequenininho, eu nasci, fui para o cátrio dele, eu vivia mais com o Faustino, que com o meu pai e minha mãe, né. E tu construiu a casa dele, para uma criança... O Vitor, esse foi o Vitor. O Vitor? O Vitor, o Vitor não era peleador, o Vitor era uma pessoa maravilhosa, era um homem de um coração enorme, era bem pretinho, bem negro, bem pretinho, cabeça branquinha, parecia um algodão. E para uma criança, era uma diversão construir uma casa, mas era a casa dele, né. O pai mandava justamente para isso, a gente ficar com ele, para ele criar, porque, sabe, o pai sabia de tudo isso, né, e ele era um casal, ele era a Olímpia, que era a negra velha, e o negrinho, o Vitor. Então, e ele tinha os filhos dele também, né, e nós, mas a coxa dele, o retalho e o poncho, era, principalmente o poncho, ela sempre vai me atrapar, eu, né, eu era, o poncho não era para usar, porque estraga o poncho, é se tapar com o poncho, o poncho, porque é para usar para chuva, começa a se tapar, ele começa a perder, a parte da, da lã ali, e, ele fica, que começa a vazar, né, para varar a água, né, então, o tropeiro não gosta de tapar, não sei, quando está na tropa, e sim, ver o seu brilho, mas na casa, o poncho fica guardado. Geralmente, o poncho que não é mais usado, que aí vai para, aí vai, depois que o poncho envelhece, vai para tapar as crianças, né, mas o poncho novo não, que é do uso, tem que ser guardado, para que ele não perca nunca. Mano, e aí, tu foi, tu era, né, o patrão, daqui a pouco, tu é o capataz, como que foi essa, essa, esse processo, que tu, que tu foi trabalhar, tu foi para a lida de campo, né, que a gente diz? Eu acho que esse processo, hoje eu entendo, bem mais fácil, né, no início não tinha, eu entendia só um lado, eu não entendia outro, tanto é que eu teimei com o Rilo, dez anos, né, porque eu não era artista, de vez em quando eu me escuto, e ainda vivo, mas eu não sou artista, essa voz não, sério, isso eu até hoje não conto, mas quando eu vejo essa parte, em que as pessoas gostam de me ouvir, eu aceito, e aí, mas eu entendo mais por esse lado, esse lado místico, eu acho que a natureza, a vida, ela me preparava, para ser um cantor diferenciado, porque que tu encontra o que no Mano Lima, o que que chama atenção no Mano Lima, né, é esse conhecimento de campo, é essa vivência, é essa bagagem, que tu vai buscar um outro cantor, por mais que esteja um grande cantor, tu não vai encontrar essa bagagem, então, essa bagagem, é, vamos dizer assim, o que, o enriquecimento, a maior, força que tem do Mano Lima, mas para isso, a natureza me preparava para isso, ela me preparava para o palco, sem que eu soubesse, e aí, então, tu começa a entender, faz uma reflexão sobre a vida, tu começa a entender, que a vida nos prepara para tudo, até mesmo para a morte, que é uma coisa que é tão difícil, a gente nunca está 100% preparado, mas nós conseguimos, pelo menos vai entender, quando estamos em um certo ponto, espiritualizado, né, então, tu vê que ela, nos prepara, para o que nós vamos ser, então, eu acho que a vida estava me preparando, eu não estava atropiando, porque ia ser torpeda, eu estava atropiando, porque ia ser cantor, olha que lindo, e aí, tu conheceu os dois lados, os dois lados, e foi aí que ele enriqueceu, eu acho, porque como que eu vou falar sobre um empregado, tu tem que, se tu não passa fome, tu pode até, dar uma ideia intelectual, por exemplo, falar sobre a miséria, falar sobre o rancho, mas sempre o cara esteve lá em cima, o cara fala, mas não, ele não, fala, mas não, não assimila, não sente, não sente, porque não passou aquilo, então, quando tu fala uma verdade, ela tem que estar dentro de ti, para ter força a palavra, se não ela fica, ela passa, o que dá força é o teu passado, então, essa parte de, de ter esse conhecimento, de patrão e peão, é o que dá o equilíbrio, para mim falar sobre as duas situações, para poder falar sobre, se não, não tem como tu falar, tu pode falar assim, mas tu vai imaginar, tu vai fazer como nós fizemos com a nossa tradição, por exemplo, que foi resgatada de livro, foi tudo imaginado, aí um cara vai lá e conta uma história, e tu copia, pá, 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 o vestido da preta está deste jeito, aí passa-se o tempo, tu vai ver que foi tudo uma mentira, que não era assim, aí de repente a verdade aparece de um outro jeito, né, então, agora, quando tu saiu, e tu existiu, e tu passou, tu não tem como mentir, o que acontece com os índios, por que que os índios não se perdem, a não ser quando o branco vai lá, e passa a cultura branca para eles, aí eles entram em parafuso, se matam, porque sai fora do eixo deles, mas quando eles estão no eixo deles, eles não se perdem nunca, eles vivem super bem, por quê? Porque a cultura que eles têm, a biblioteca deles, está no cacique, não que eu seja contra a cultura, não, a cultura é contra os livros, a lença, o livro é uma coisa muito boa, mas a gente tem que saber do que está lendo, porque como pode te enriquecer, pode te encombrecer, é que nem, porque a cabeça do ser humano é feita de informação, então o que nos informa, é que nós temos que ver, se nós temos sendo mal informado, ou bem informado, porque os reflexos das nossas atitudes, vai ser sobre a nossa informação, então, os índios, eles têm a informação do cacique, o pai usava o que o avô usava, e o filho vai usar o que o pai está usando, então não existe perca de cultura, quando que nós perdemos muito, justamente pela falta de informação, pela desinformação, então essa parte, que eu acho, que enriqueceu o meu trabalho, foi que eu não pesquiso nada, o próprio Rilo, a única coisa que eu contrariava dele, era justamente isso, ele me aconselhava a ler, para mim ter conhecimento de palavra, para ter mais facilidade de compor, porque eu faço as minhas letras, e ele dizia, o forte do meu trabalho está no que tu faz, tanto era verdade isso, e eu acreditei no que ele me disse, que ele fez para mim, timbre de galo, que depois o Pedro Hortassa gravou, e eu não quis gravar, e o Pedro olhou e disse para ele, me dá, porque o mano não vai gravar, e o Pedro estava certo, eu não ia gravar mesmo, não ia gravar, porque eu estava seguindo o que ele tinha me dito, e o que eu achava também, que o trabalho estava em mim, a tua autenticidade, a minha, enfim, tanto é que eu não toco uma música, eu simplesmente me acompanho, tu me pediu uma música, outra música qualquer, do Adilson, de qualquer outro cantor, eu não sei tocar, eu me acompanho a mim, então, eu não sou músico, eu sou o cara que me acompanha, e que criei ali um estilo, então, eu dava plena razão para ele, depois que ele morreu, então sim, até mesmo para ajudar um pouco, também a família e tal, eu gravei alguma coisa, que ele já tinha me dado, só não gravei timbre de galo, que o Pedro gravou, mas gravei uma música ali, que está, que não me lembro como é, que é, mas que fala do meu nascimento, foi ele que fez, gravei uma outra também, que foi ele que fez, mas isso depois que ele faleceu, e aí peguei já, também, a gravar, de vez em quando, no meu trabalho, eu boto uma do Rodrigo Bauru, uma do João Sampaio, e gravo de outros cantores, mas ainda continua, o corpo do disco todo, sendo o meu trabalho, porque eu acho que ali é que está, realmente, o forte, só que eu não concordava com ele, era de, eu ir para a gravadora, sozinho, que isso, que ele queria que eu fizesse também, só eu não concordei. Mano, então, tu citou o Rilo, Aparece Silva Rilo, essa é uma figura importante, então, na descoberta do Mano, músico. Não é importante, é tudo. Como que o Mano, sai lá, do trabalho, do campo, e decide gravar um disco? Isso aí, foi ele, é ele, é a vida, que botou ele no meu caminho. Como que tu encontrou ele? O patrão que eu trabalhava, me disse que foi uma só a carne para ele, eu gostava já dele, que eu gostava de tudo que era gaúcho, eu já tinha essa coisa, por isso que eu disse, a criança nasce gaúcha, isso, o gaúcho é um estado de espírito, não é? Nasceu aqui, nasceu ali, pode até ter nascido fora do Rio Grande do Sul, eu conheci um tenente, aliás, um capitão, não sei, não, era mais que capitão, não sei como é que vai o grau lá, era quase, não, eu acho que era até, era um general, general, e ele era do Rio de Janeiro, ele sabia toda a história do Rio Grande do Sul, toda, era apaixonado pelo Rio Grande do Sul, era um gaúcho que nasceu no Rio Grande do Sul, então, tu nasce fora do lugar, não é? Mas é um espírito, é uma questão de espírito, essa criança, Mano Lima, nasceu com isso, pequenininho já fazia a cambolinha de lata, de latinha de azeite, viu as latinhas pequenas, com arame, fazia, me escondia no quarto para tomar mato, que naquele tempo não tinha tradição, então, tu era muito, dava um risada na gente, era de uma forma carinhosa, criticado pelos próprios empregados, pelos próprios pais mesmo, figurina era o meu apelido, porque eu estava sempre fantasiado de tirador, criança, sempre gaúcho, nasci gaúcho sem o pai forçar, sem o pai querer que fosse gaúcho, eu nasci, aquilo estava dentro de mim, então, eu me enxerrava no quarto para fazer tudo isso, para que não me aquisificasse, então, está provado que o gaúcho é um estado de espírito, a pessoa nasce, pode até o pai não ser muito, pode ser urbano, de repente, nasce um guri bem, campeiro, com coisas, então, esse é um lado que a gente não tem como explicar, é um lado que está dentro da pessoa, mas que a gente não explica, então, eu já tinha tudo isso, eu já tinha essa vontade, mas músico, não pensava, quando eu conheci o Rilo, aí sim, que ele me disse, olha mano, ele chegou para a Suzy, para a esposa dele, e disse, eu hoje conheci um verdadeiro artista, eu tocava com a Gaita, alguma música que tinha feito, e ele viu, mas assim, coisa que só para tocar, ele viu, e chegou em casa e disse, eu conheci um verdadeiro artista, e no outro dia, mandou um bilhete pelo próprio patrão, para mim, me apresentar no escritório dele, eu fui, porque será que o senhor me quer, fui facelo, cheguei lá, ele me convidou para participar do grupo, Amador de Arte, o Zanguera, que era um grupo, cultural, que levava uma música gaúcha, mas de uma forma cultural, muito, ele era um intelectual, o Rilo, uma pessoa de história, o pouco que eu sei, aprendi, posso dizer que aprendi com ele, com a minha mãe, que a minha mãe lê muito, eu não sei nada, eu sou semi-analfabeto, mas de história, eu aprendi com ele, porque o Rilo me dizia, quando nós viajávamos, o que tu sabe de campo, tu me passa, e o que eu sei de história, eu vou te passar, eu acho que eu não consegui passar nada de campo para ele, mas ele me conseguiu passar muita história, então o pouco que eu sei, eu devo a ele, ele era um homem muito destruído, e ele tinha esse grupo, o Zanguera, que viajavam por toda parte do Brasil, eu andei com eles em lugares que até hoje, com o meu nome eu não andei, mas com o Zanguera eu andei, então, mas eu também não entendia muito, e nem os outros do grupo do Zanguera entendiam, criticavam ele, mas como é que tu vai levar o mano, um cara cru, para a nossa música, só que daí, o mano é que estava fazendo sucesso do grupo, porque o grupo, como o grupo era muito, assim, muito, esterizado, como é que é, nativista, nativista, isso aí, eles faziam a primeira parte com o vestido, contando a história dos Guarani, das missões, ele era tipo uma espécie, um musical, tinha teatro, tinha na música, na música, era como um teatro, se tu não souber, não entender, não, e aí, nesse meio tempo, depois se apresentava com o Gaúcho atual, nesse meio tempo, eu entrava e fazia três, quatro músicas sozinho, eu não deixava ninguém me acompanhar, para não perder a originalidade, que ele dizia que o que tinha era mais importante, bom, eu fazia só, porque eu já estava acostumado a tocar só, então eu fazia sozinho, mas eu achava brabo, mas a verdade é que as pessoas gostavam, gostavam, então aí o grupo começou também a gostar, e o grupo também começou a dar razão para ele, mas eu ainda não estava enxergando, isso, mais ou menos, em que data, em que data, 89 foi quando eu gravei, foi antes de 89, foi 80, por aí, porque eu levei 10 anos para gravar, mas já tocando com eles, ia para fora, para o campo, e quando eles tinham um show, eles mandavam me chamar, eu ia, e o Rili insistindo para me gravar, e quando que veio a decisão, vou gravar, vou gravar, e eu decidi para ele parar de me incomodar, aí eu decidi gravar, e ainda cheguei em casa e disse para minha mãe, eu acho que agora ele para de me incomodar, mãe, que eu vou gravar para ele parar, então ele ficou insistindo, insistindo, e ele arrumou dinheiro também, ele pegou, o grupo Costaneira, o Tono Pinheiro, foi que levantou o grupo Costaneira, que também me ajudaram com a parte financeira, aí ele me entregou o cheque, 12 mil naquela época, eu não sei o que era, só sei que era caro para gravar, eu peguei minha mala de garupa, minha gaitinha, e fui para Porto Alegre, cheguei lá e entreguei o cheque, para o Ayrton, da gravadora, para o Ayrton dos Anjos, o Ayrton com os óculos da ponta do nariz, assim, ficou apavorado, me olhando tocando, e eu, e está legal, está lá gravando, e o sucesso do disco estourou lá na gravadora, começou a juntar músico lá, começaram a falar, olha, tem um cara aqui assim, assado, tem um, vai lá ver, quando eu vi, estava cheia a gravadora do estúdio, mas eu, muito ingênuo, até não me dei conta daquilo, aí quando terminei de gravar, aí tu disse para mim, tu quer nos dar essa matriz? Aí o João de Almeida estava lá, também olhando, disse, olha, eu perguntei, não sei João, o que tu acha, tu que já tem, que conhece, que é cantor, eu, se tu fosse, tu ouviria essa matriz para eles, que eles vão divulgar teu trabalho, e tal, aí, aí, aí eu segui, tu viu lá, pessoas em pontos estratégicos, sim, né, aí eu dei a matriz, paguei e dei a matriz, é, e voltou para, voltou para a matriz, aí sabe o que eles fizeram? Aí ele me diz, então vamos gravar tudo de novo, quer dizer, se eu saísse dali com aquela matriz, eu estava sendo prejudicado, porque eu ia apagar, ia levar aqueles mil discos embaixo do braço, ia ficar ali em São Borges, talvez não acontecesse, sim, e ia ficar mal gravado, porque ele, porque ele pediu para mim gravar de novo, era certo que estava mal gravado, aí mudou tudo, aí gravaram do jeito dele, aí foi bom, aí cheguei, fiz o disco, aí cheguei e disse para a mãe, agora ele para, a mãe vai parar de me incomodar, está gravado o disco, agora ele para, aí chega o tal disco, né, a felicidade dele na rodoviária, quando pegou aquele disco, tirou assim, eu não estava achando nada, porque na verdade, eu estava com uma preocupação, qual é a minha preocupação? A casa da minha mãe, era pequena, minha mãe era costureira, e aqueles discos foram para o meu quarto, mil discos no meu quarto, o que eu faço com isso agora? Então, chegava uma pessoa, eu encontrava na rua, nem me dava bem, atacava, eu digo, vem cá, eu vou te dar um presente, dava um disco, dava um disco, fui dando o máximo que eu podia, eu dava. O teu problema era o espaço. E não me livrar daquilo que eu sabia, que não ia dar certo, quer dizer, achava na minha cabeça, quando eu terminei naqueles discos, aquilo foi um estouro, que o telefone da casa da minha mãe não parava mais de tocar. Eu não tinha mais nenhum disco para vender, tinha dado tudo. Mas não, aí não parei mais em casa, aí saí sem preço, deixou, peguei minha mãe, que era, pelo menos vou pegar minha mãe para me ajudar, minha mãe, que era costureira, que noção que ia ter de música, de empresária, saímos nós para, já não, peguei uns músicos por ali para me acompanhar, fomos embora, um sucesso terrível, assim, não sabia onde é que eu andava. Andava de ônibus, ali chegava aquela montanha de gente nós esperando na rodoviária, e eu ali uma vez fui no Edê Mudec, nós estávamos. Ah, e tu ia, e era de ônibus? Pegava o ônibus na rodoviária, com a equipe, com o pessoal. Com a equipe, e lá, e daquele São Pedro, São João, aqueles bem, tá, o Cabralhava ali, e nós viajando, eu e a mãe. Mano, tu lembra do primeiro show? Tem muita história. Me lembro, foi, o primeiro foi para uma galinha assada, que eu fiz, eu vi uma galinha, e era a Garnizé, uma galinha pequenininha, eu fiquei com... mas, mas, assim, um show com o público, com o público. o segundo show, o primeiro foi, encheu o CTG, mas foi em Oporã, esse da galinha assada, foi em Oporã, bem pertinho do São Paulo. Tá, e daí tu, mas aí tu já tinha cachê, tudo assim, organizado. Tinha, fiz, foi uma galinha, aquele ali, foi uma galinha. Já era um cachê. Já era um cachê. É, depois, e dali nós fomos, na mesma noite, para um outro baile, de um ônibus também, que o ônibus levava o pessoal para dançar, né? E aí eu fiquei dentro do ônibus, aí estourou uma peleia lá, veio tudo, aquele pessoal brigando para dentro do ônibus, e o motorista do ônibus fechou a porta, a gente falou, fecha a porta, vou entrar para dentro. Aí, aí, o, mas o meu primeiro foi Santiago, Santiago, 10 mil pessoas. Ó, primeiro show? Sim, eu cheguei lá, aí estava aí, o Gilberto Monteiro estava, eu não sei que tu sabe o que está acontecendo aqui, disse ele para mim, mas eu não sei o que ele estava falando, mas era sobre a minha, o meu nome lá, estava muito forte, eu não sabia. E a música, qual era? Aí eu peguei o, eu peguei o, peguei para me acompanhar o, o Orides Nudes, Orides Nudes, que era um gaiteiro Santiago, peguei para tocar violão, o Orides não tocava violão, o Orides era o maior gaiteiro que tinha, de gaitea de botão, mas não era no violão, as unhas pareciam o que está tudo peludo, do Orides, e ele me olhava e dizia, vamos pelo instinto, mano, e aí tinha um jogo de sobrancelha, e o Orides fazia sucesso com aquela sobrancelha assim, para cima e para baixo, com o jogo de sobrancelha, eu tocando em primeiro e o Orides em segunda, nós não se achemos nunca, e ali foi. Aí ele era o melhor gaiteiro e tocou violão para ti. Muito bom, muito bom. Mas 10 mil pessoas, vou até dizer que foi assim, e dali não parou mais, foi sucesso, 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 aí eu fui saber o que estava acontecendo comigo, foi quando tive um problema de herda de disco, foi lá naquela cidade, Barra do Quaraí, Barra do Quaraí, estava cheio, o CTG lotado, e eu deitado em uma cama tomando injeção, me dando injeção e não conseguia levantar. Uma hora eu disse, vou levantar e me ajude, e eu ia chegar lá no palco para dizer para o público que eu não vou poder tocar, para explicar, pelo menos. No meio do caminho me senti bem, pedi que me soltassem, e eu fui. Cheguei no palco, eu digo, não vou dizer nada, eu vou tocar. Troquei, fiz um show muito bom, graças a Deus. Mas aí sim, aí fui deitado numa caminhonete para Santando Livramento, e um médico que tinha lá foi que me curou, o doutor Silvio Antunes, e ele começou a me engessar. Mas as mulheres acostumadas com aquilo ali, me tratavam, não é, com brincadeira, não tem que ficar de roupa, de roupa, só esse verro aqui e tal, brincavam para me descontar aí, muito querido, todo mundo, e ele me curou. Mas nesse meio tempo que eu fiquei deitado, até por me engessar, é uma pessoa que é médium, amiga da minha mãe, que disse para minha mãe que eu não me operasse, que não precisava me operar, que o que eu estava tendo é que eu tinha vindo para fazer, eu tinha vindo para fazer um trabalho e eu não estava me dando conta, eu estava fugindo da rota. Aí que eu comecei a entender, a partir daí eu entendi o que eu estava fazendo, porque na verdade aconteceu bem como ela falou, eu não sou espírita, sou católico, mas assim, eu não acreditei, também não duvidei. Mas fez o refletir, pensar. Mas fiz o que mandou e o resultado saiu exatamente como ela falou. Então, aí foi que eu comecei a realmente, a descobrir um pouco mais de mim, do meu trabalho, da vida, do que eu estava fazendo e do próprio Rilo. porque ele insistiu tanto e porque aí eu entendi tudo, entendi tudo, a partir daí. Mas, se não fosse essa queda, talvez não entendesse, talvez não tivesse entendido, não fosse passar por esse processo, tive que fazer como quem faz com um cavalo-sucro, derrubar para poder avançar. Porque se eu ficasse de pé, talvez não avançasse. Porque era muito teimoso, muito tímido, e não tinha essa visão que ele estava tendo. Foi um momento marcante na sua trajetória. Marcante, sim. Ele foi, foi fantástico na minha vida, né? Tá, tá louco. Sem ele, eu não teria conseguido, porque... eu acho que faz parte a vida da gente e os amigos, né? Eles fazem parte de... É um processo todo. Como nós fizemos parte do processo de Deus, somos uma partícula, talvez, essas pessoas que nós convivem com nós, que estão no nosso caminho, fazem parte disso, né? E são as riquezas que a gente tem, né? Por isso que eu sempre digo, amigo é a coisa mais importante que tem, né? É quando os sentimentos são os mesmos, não precisa ser os pensamentos serem iguais, né? Mas os sentimentos têm que serem os mesmos. Mas o pensamento pode ser totalmente diferente. Eu tenho um amigo meu que, por exemplo, que mora lá, que é um cowboy, né? Pensa totalmente diferente, mas é um amigo, né? Porque está sempre... Mesmo com os pensamentos sendo... não sendo igual, ele está sempre junto com o humano. Quer dizer, os amigos são assim, eles estão sempre juntos contigo, por mais que pensem diferente. Em qualquer situação, eles estão juntos. Mano, vamos agora para o processo de composição das tuas canções, né? A gente conheceu essa trajetória de formação e a gente percebe, escutando as tuas canções, as expressões que tu utiliza, que é desse homem do campo, né? Aí eu anotei algumas assim como tento, coro, garreia, maneia, que é expressões do teu dia a dia, da lida do homem do campo, né? E além disso, os sons... Tu não apontou bem, porque senão tu vai cagar de um tudo, porque se tudo... Não, eu fiz alguns apontamentos, um pouquinho, porque senão eu ia ficar à noite, né? E os sons, mano, né? Por exemplo, tu pega a maneia do porco. Porque na gravadora, eles cagavam de um tudo, eles iam apontar e apontavam tudo errado. Ah, eles escreviam tudo errado. Eu não sei se escrevi certo, tento, maneia, garreia, eu escrevi como você lê, né? Porque... E eu tenho isso muito do meu pai, né? Porque eu escuto as tuas músicas desde criança. Eu lembro que no domingo, lá em casa, o pai é um mecânico, tem um oficina, um galpão, onde ele tem os carros. E domingo virava o churrasco no galpão. E Deus o livre, tinha que ter o Mano Lima, né? E aí eu aprendi a dançar as músicas, ir pra ir pro CTG, meu tio me ensinava, o tio Rosalino Ramos, me ensinava o 2x2, né? Tatatá com o Mano Lima. Então, essas expressões, eu tenho muito presente porque o meu pai também conta a história da maneira. Ele tem que... Pra ele não espichar, ele diz, então, tatatá e tatatá e utiliza também dessa sonoridade. Pra ti, é fácil escrever assim, como que vem a inspiração? Vem uma letra ou tu tem que sentar? Como que é esse processo? Pra mim é fácil porque assim, esse tipo de vocabulário, eu vivi com eles, né? E vivo até hoje. Essa é a minha... a minha... visão de não sair do campo justamente por isso. Porque eu acho que isso é a parte principal, sabe? É conservar... Isso que eu te falei dos índios, né? De conservar o seu dialeto, né? Que o índio conserva muito isso, né? Uma palavra que é certa numa aldeia, não é certa na outra, né? Por exemplo, Guapoí, num lugar dos Guarani, é Figueira Brava, Figueira do Mato, no outro é Rio Valente, né? Mas é os mesmos índios que estão falando. Então, o português, mesmo o português, estou falando o mesmo português, você tem que buscar o teu... o teu sotaque, né? As tuas palavras, as tuas coisas, que isso é que nos identifica como daquela região. Eu acho que é a maior riqueza que uma região pode ter. Se nós botarmos fora essas pequenas coisas, mas que são as grandes riquezas que nós temos, é como tu botar fora uma palavra bonita de uma letra, que é o que vai enriquecer tua letra. Uma palavrinha que tu disser numa letra, que vai enriquecer nela, né? Tu bota fora e tu deixa ela, tu enfraquece toda ela. Então, nós botarmos fora isso, nós estamos botando fora tudo, o que existe de mais importante, como tu tirar do nordestino, ah, tá bom, né? Tá bom ter mais da conta aí, né? Tu tirar o jeito dele falar, né? As suas particularidades, né? Como o Conzagão falava, com todos os nordestinos, né? Então, é o forte dele. A mesma coisa, nós temos uma riqueza muito grande nesse dialeto nosso, nessas palavras, assim, mas é que nós perdemos muito, né? Perdemos porque o mundo globalizado e hoje também muito informatizado, informática, ele nos tira muito essa riqueza, nos tira porque nós bombardeia de palavras, né? palavras bonitas que estão, que você usa no dia a dia e principalmente ditado, tem muita gente, tu pode ver, Mano Lima não tem ditado, por mais que surja um ditado, né? Eu não consigo, eu até critico muito, né? Eu vou assistir uma novela, a Antônia estava vendo uma novelinha aí, aí as mulheres, eu, hein? Tudo é eu, hein? Aí tu vê lá no Rio, de repente, o outro lá, como é que, são ditados, ditados assim que, que passa, então, tu tem que, procurar não te enxarcar, de, desses ditados, dessas coisas, mas não perder as palavras, o teu sotaque, as tuas palavras, né? E o gaúcho tem muita, a riqueza do gaúcho está nisso, não montar, por exemplo, né? Jamais o gaúcho vai dizer, eu vou subir a cavalo, os outros vão subir, mas o gaúcho vai dizer, montar, aí tu faz um CTG, por exemplo, o CTG, vamos cavalgar, quer dizer, perdeu a graça, o CTG está perdendo, o mais importante, desde a gente se dá conta, não, vamos montar, e vamos dar uma cabelhada, o que você acha, nós damos uma cabelhada? A essência, a essência, e ela está ali, ela não está na cor do lenço, nem no tamanho do lenço, até porque não se sabe, ou se se sabe, tu vai procurar, tu vai ver que o lenço não era como nós pensamos que é, e nós ficamos peleando por coisas, às vezes, que não tem nada a ver, que não são verdadeiras, e deixemos o verdadeiro para o lixo. Corrigindo o que é o real, o que é o essencial. E deixamos o outro fora, tu entende que são essas coisas bem nossas, renguear, por exemplo, só que quem rengueia é do Rio Grande do Sul, nas outras partes, tu está mancando, só que tu está mancando com a perna, e mancar é com a mão, mas no Rio Grande não, conheço o rengo sentado, e o cego dormindo, então no Rio Grande é rengo, tu está rengo de uma perna, tu vai dizer, ô fulão, o que houve? Eu estou renguando, estou rengo, mas tu sai fora do Rio Grande do Sul, ou tu sai fora do campo, do dialeto campeiro, aí eu estou mancando, ele está errado, ele está falando português, que todo mundo fala, mas além de não estar falando, de estar ajudando a perder, a cultura, ele está ajudando também com a cultura que está mal informada, porque na verdade é renguear, porque ele está com o pé, está machucado do pé, está rengueando, então que nem, não está mancando, então nós temos uma porção de ditado, que além de serem bonitos, porque são diferentes, diferenciados, eles são real, eles são mais verdadeiros, e isso nós não podemos perder, E tu traz na música, tu traz essa vivência. A minha preocupação, a minha preocupação é com isso, e com a cultura social, uma cultura política, uma política social, eu acho que o cantor tem que ter, aliás o cantor não, o comunicador, todo comunicador tem que ter, senão ele pode ser um produto da natureza, mas não é um produto de Deus, assim como tem a água da vertente, tem a água da terra, existe também o homem da natureza, ou seja, é músico genético, ou é o homem de alma, músico de alma, músico de alma é o processo de Deus, o genético, é uma parte da genética, que vem do filho, do avô, do pai, tudo que é dessa raça é músico, e pode ser também de alma, e pode ser só genético, assim também, a água da terra é aquela água que tu cavoca e em seguida ela brota, mas ela não tem sustentação, o furador depois vai te dizer, não, aqui deu água da terra, nós vamos ter que ir mais profundo, aí tu vai achar o lençol lá, com 100 metros de profundidade, essa é a água do lençol, então existe essa diferença nas pessoas também, então todo músico que não tiver, essa preocupação, essa política social, ele não é um político de alma, ele é, ele pode ser um músico de alma, ele pode ser um grande talento, aliás, a maioria dos talentos, dos grandes talentos, vem da terra, vem da natureza, mas não de Deus, os de Deus tem uma preocupação com a política social, que é levar ao próximo, levar ao ouvinte, algo que lhe ajude a caminhar e a crescer, porque a gente sabe que o maior presente que temos na vida, o maior dom, antes de ser músico, de tudo, é a vida, por quê? Porque ela é que nos dá oportunidade de chegar ao pai, de chegar ao criador, de chegar ao máximo, de chegar um dia, deitar numa cama e o médico dizer, tu vai morrer, tu sorrir, agradecer para o médico, porque tu está morrendo, mas só com essa caminhada, tu vai conseguir enxergar isso, se tu não tiver essa caminhada, tu não vai conseguir enxergar, então tu sabe que através da vida, é que tu vai ter, então tu preza pela vida, e o comunicador, que sabe disso, ele procura preservar as pessoas, para que preservem a vida, para que cresçam com a vida, então leva conteúdo, a minha preocupação é essa, e com o dialeto da nossa terra, para que ele não se perca, porque eu vejo que quanto mais o mundo avança, as tecnologias, que é uma coisa muito importante para nós, nós também temos, no risco de perder, a nossa essência, como dois prazeres não cabem num saco, é perigoso que nós, por um lado, perca o outro, e isso só vai somar, isso só vai ser importante, na nossa vida, se nós não nos perder, porque não adianta nada, o mundo nos oferecer luz elétrica, telefone, internet, tudo que existe de bom, se nós não tivermos paz, é preferível, aí vamos ficar sentindo saudade, lá, da lamparina, que nos enchia os narizes de picubã, mas nós tínhamos paz, ia dormir campo fora, nós sonhamos, então aí vamos ficar com a saudade, então não adianta nada, essas coisas tem que vir no costado do homem, como um cavalo que vai cabrestear, se ele não quer cabrestear, senta, e tu puxa, puxa, daí um pouco ele dá um avanço, dá um salto, e cruza por cima de ti, vai embora para o campo, e deixa o domador deitado, assim pode acontecer com o mundo, o mundo avança, vai, e o homem fica, aí, o avanço do mundo foi prejudicial, aí o avanço, o progresso nos matou, e isso não pode acontecer, nós temos que desfrutar desse progresso, então eles tem que estar do nosso lado, e não na nossa frente, eles tem que vir nos acompanhando, para que nós possamos assimilar o que ele nos trouxe, é como comer uma comida gostosa, tem que deglutir, se não botar na boca e engolir, tu não sentiu o sabor que ela vai dar, então tem que aproveitar essas coisas, e não deixar que elas batem, como o dinheiro, o dinheiro é uma coisa muito lútil, quem não gosta, e é preciso que você tenha, todo mundo precisa de dinheiro, mas o dinheiro é para nós trazer as coisas que nós gostamos de ter, juntar, 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 ou até sacrificar as outras pessoas para juntar ele, ele está nos tirando fora, está nos botando fora, quer dizer, nós estamos sendo o escravo dele, e ele nos usando, ele está nos comprando, no lugar de nós usar ele para comprar. Mano, então seguindo, nós falávamos das expressões, da questão da sonoridade, e eu não tenho como deixar de ter perguntado, porque fala em Manu Lima, hoje eu vou entrevistar o Manu Lima, daí a pessoa já diz, é a expressão que o Manu Lima identifica, todo mundo faz, todo mundo canta, todo mundo, de onde que surgiu? Conta para nós, onde que vem essa expressão? Porque todo o trabalho que eu faço, sempre se tu for analisar, tem sempre uma comparação do homem com o cavalo, com o cachorro, essa é a parte que eu não leio, justamente para mim poder buscar, dentro dessa dificuldade de palavra, buscar o contato mais com a vida, isso é do domador, domador mundo, do potro, porque o potro é sempre o cavalo que está sendo pego pela primeira vez, para ser domado, a partir daí ele passa a ser bagual, então ele monta o outro que está pegando da orelha, para ele montar, larga, e a primeira coisa que ele faz é, para espantar o cavalo, para o cavalo sair, correr, para ele poder puxar, porque aí ele puxa, ele embala o corpo, assim para desestabilizar, o animal para tirar as patas, e lá na frente, e lá ele puxa, para fazer o animal, para obedecer, e aí ele precisa dar um, aí que se chama de quebrar do queixo, que é puxar, essa puxada, então, e isso aí, é a doma de rédea, então, mas todo domador faz isso, então foi, foi isso que eu, e aí, essa música que eu fiz, quando estava meu irmão, pegou um lote para o outro para domar, eu arrendava a fazenda lá em Itacurubi, e eles entravam noite adentro domando, e eu não podia dormir, a minha cadela, aquela cadela baia, que eu tinha que me ajudava a trazer as ovelhas, se ficou, só queria saber de domar, só ajudava eles a domar, e eu perdi a minha cadela, a cadela não ajudava mais, por isso que às vezes ela até atrapalha, por isso que a delas atrapalhava, e aí eu fiz, porque eu me acordava de noite, tentando dormir, quando eu via, e eu estava, e assim você for a noite inteira, e aí tu decidiu escrever a letra, escrevia essa letra aí, temos domando, temos aprendendo, temos ensinando, isso aí, não, muito interessante, e o que eu vi, é que assim, as tuas letras, elas não tem duplo sentido, não, não tem, não existe, é algo que aconteceu, é uma história que ocorreu, a própria cadela baia, a cadela baia, às vezes as pessoas utilizam para outros, para a esposa, ou para alguém, mas não, ela é da tua, a história da tua cadela baia mesmo, sim, a cadela baia, eu cuido dessa parte, não ter duplo sentido, até às vezes tem uma palavra que vai, e parece que vai ter duplo sentido, aí eu procuro até tirar, eu fiz, agora, por exemplo, a doma do João Ventura, filha do João Ventura, ali tem uma parte ali que fala, vai chover, mas se, que ela está, ela está falando, entra a lua, e chove de fato, eu digo, se não chover, com a lua nova, vai chover entre os quartos, ficou, uma palavra que, e eu pensei duas vezes, porque na verdade, é quarto de lua, sim, mas, poderia ter ali, um duplo sentido, um duplo sentido, e aí eu quase tirei a palavra, o Pedro até que me disse, o Pedro, não, vai tirar, vai, vai, pode empobrecer, mas aí vai ficar, que parece que é do outro cantor, não é do Mano Lima, porque aí fica, com duplo sentido, o Mano não faz letra, com duplo sentido, mas o pessoal entendeu já, porque o pessoal também já conhece bastante, é a tua essência, né, Mano, e a questão, vou ter que te perguntar, o Mano come sushi? Vou olhar para a mulher, como é que é isso? Pô, o Mano comendo sushi, o que é isso? O Mano vai acabar, como é que é a situação? Isso deu um estômago, vou te dizer uma coisa. Qual é? a real história do sushi? A história, no final, amolaram tanto, que eu tive que, eu vou ter que provar o sushi, porque eu fiquei curioso. Tu provou o sushi. Não, não provei, eu botei no pauzinho, porque como a moça pediu, ela conheceu a Adra, a minha, a Adra, a mulher, gosta muito de, e a minha filha também, e o pai dela também, o doutor Nils, a Adra e a Antônia, gostam de sushi, né, chegam aqui, já pedem sushi, e é caro, que é um desastre, mas é mais caro que churrasco? Mas aí, a moça lá, que vende, viu uma foto minha, e disse, mas o Mano Lima, será que ele não tinha uma foto comendo para mim? Para mim? Mas o Mano, aí veio o prato de sushi, eu fiz com os pauzinhos, né? Fez uma encenação. Uma encenação, ia botar na boca, assim, filmei e tal. Mas foi um estouro, que eu vou ter que dizer uma coisa, Mano, não pode comer sushi, né? Aí, olha, foi uma coisa que aí, até o Grisote me ligou, tu viu ali, o que tu quer falar, não quero falar nada, nem mexe, não, e diziam, o mundo vai acabar, agora sim, acabou o mundo. teve uns quantos que disseram, o último que saia, apague a luz, como é que o Rebrando terminou? E aí, veio a música. Aí, o Rodrigo Paulo, que é um grande compositor, bárbaro para escrever, digo, bah, Rodrigo, acho que eu vou ter que, eu não vou fazer uma letra sobre, porque eu não tenho conhecimento de sushi, como é que eu vou fazer uma letra sobre sushi? Mas tu podia fazer para mim, já está pronta, mano, diz ele para mim. Ele já tinha feito a letra. Aí, nós tocamos, foi um sucesso, Sucesso. Só que sim, foi aquele sucesso rápido, assim, Não tem preço de letra, que realmente, mas, foi a única maneira que eu achei, de sair ali da... Mas, no primeiro momento, tu ficou, tu teve medo, assim, daquela situação. tive medo, tive medo, porque foi uma coisa que me preocupou bastante, porque muita gente dizia, não, vou te preocupar, por quê? Afinal de contas, mas é que eles têm uma imagem de ti, né? E é muito importante essa imagem que eles têm da gente. Então, de uma certa forma, tu, mesmo, claro, que tem que ver o que tu come, não tem nada, mas eles têm uma imagem, e é importante, e até porque, se eu comesse, tudo bem, né? Não teria problema nenhum, né? Mas, na verdade, eles estavam certos, eu não como mesmo, e eu não estava comendo, mas, e eles criam a imagem da gente, que é muito importante para eles, né? E que eles se mantenham também, com a imagem que eles estão criando, né? Então, a gente tem que respeitar isso. Isso é um efeito também, mano, da internet, né? A internet trouxe essa possibilidade, assim como aquela questão, o mano é meme, o mano Lima é meme hoje, né? Tu tá, tu tem as figurinhas do WhatsApp, que tem o mano Lima, tu tem, por exemplo, tu estava fazendo uma gravação, e falhou o revólver? Falhou. E aí, ficou o faiô. Falhou. O faiô virou meme. E ficou, a meme é essas coisas engraçadas, aquela coisa. Claro, porque daí, as pessoas gostam de ver o mano também, o mano errou também, né? É o mano, erra, né? Como é que a situação do faiô, porque todo mundo fala, faiô agora, agora deu uma coisa, não deu certo todo mundo disso, faiô. Faiô. O pior é que faiô mesmo. Mas o, eu acho que isso é uma parte bem, porque na verdade, o meu trabalho, ele sempre foi um trabalho, assim, engraçado mesmo, né? Eu até, para ter sido bem sincero, as músicas minhas, que eu gosto, são as tristes, eu sou fã da música, da tristeza da música, e não da alegria. Se eu for escutar, eu gosto muito daquelas músicas, se eu for escutar a música sertaneja, é Chico Mineiro, é Menino da Porteira, né? E, é música triste que eu gosto. Eu gosto mais da tristeza da música, do que da alegria. Mas o mano foi conhecido, conhecido e reconhecido, pela alegria, né? Então, até quando eu fiz Tropa Miúda, que eu acho que é um dos trabalhos melhores que eu fiz, eu só consegui cantar para mim mesmo, porque no palco, nunca ninguém me pediu, né? Porque eles criaram, assim, a imagem do humano, é como é que eu estou nesse corpo, é manhão do porco, e assim por diante, né? São música ou campeira ou engraçada. E eu acho bonito isso, acho muito bonito e tenho que respeitar isso. E até procuro, às vezes, até o dirigente da gravadora, não deixem eu ficar muito à vontade, eu gravar muito o trabalho que eu quero gravar. Me cobra, tu entende? Aí ele vem e cobra, mas nós precisamos de um trabalho mais, mais assim, mais, que para mim é muito fácil de fazer. Eu tenho facilidade, é fazer esse tipo de trabalho. Como o próprio Rilo me dizia para mim, tu tem facilidade de fazer uma coisa que eu não consigo fazer. E eu também jamais ia fazer... Porque é a tua vida, é a tua vivência, né? E eu jamais iria fazer um trabalho poético da maneira que ele fazia, né? Com aquela profundidade de poesia. E eu gosto, mas não consigo fazer. Eu consigo fazer esse trabalho. Mas, mano, acompanhando a discografia do mano, né? Desde o primeiro... Tu vê uma... esse desenvolvimento, né? Do humor que vem, sim, sempre presente, mas esse amadurecimento espiritual também está ali, né? Nessa trajetória de escrita. Tá. Eu não tenho mais como eu falar do mano, do mano lima, tu entende? De dar uma entrevista, por exemplo, que eu estou dando para vocês aqui, falando só naquele lado, porque eu não falava muito essa parte aí, né? Essa parte era muito minha e muito, também muito que nem eu sabia também, que nem eu conhecia. Eu sabia que tem alguma coisa assim, eu sei que tem algo em cima de nós, né? Eu não acredito que o homem esteja sozinho, eu tenho plena certeza que Deus existe. Só que eu não sei, tu me pergunta que jeito tem, como é isso, eu também não sei. Eu sinto. Sente. Sinto, apenas. Mas não tem como falar Mano Lima se tu não falar nessa parte, porque vai chegar num ponto que tu não vai entender. Porque logo no início que surgiu Mano Lima, os próprios amigos meus diziam, aproveita que isso é passageiro, porque, claro, arrotando o grama boiadeira, quem escuta aquela música, quem escutava o primeiro disco, quem escutava o primeiro disco, não tinha como imaginar que aquela grosseria toda, aquela selvageria toda, tivesse um processo, um seguimento. Entende? Então aproveita que isso acaba logo, acaba como todas as músicas passageiras, aproveita o máximo dela. Eu sabia que não, sabia que, inconscientemente sabia que isso iria, não é? Então não tem como fazer, contar a história de todo esse segmento de 30 anos de carreira sem tu falar nesse outro lado, que é a razão de tudo. Então, às vezes, essa conversa se torna um pouco espichada, porque pende um pouco para esse lado, que é o adubo dentro da terra, que é a razão de tudo. Então, mas se não pender para ali, vão ficar só no campo ali, no campo, mas que não vai ter vida para 30 anos. E as mensagens, sempre deixam uma mensagem em cada canção, seja de humor, seja de espiritual. Procura deixar sempre em cada canção e sempre procurando humor, porque, para que não fique pesado, então botar um recheio sempre de engraçado, ou uma música boa, ou um pouco de humor, mas uma mensagem junto. Eu tenho uma preocupação enorme com isso, com o nosso crescimento, não só de quem está me ouvindo, não, só com o meu também. Eu acho que nós temos que aproveitar o máximo desse tempo, aí vai me policiar de novo, o máximo desse tempo para nós enriquecer, 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 para poder aproveitar, porque, então eu tenho uma preocupação, porque eu sinto isso desde a minha infância, tenho passagens da minha infância que são muito marcantes, nesse sentido. Mano, pandemia, tivemos esse, como que agora o Mano, a carreira segue? Tem planos, já está gravando alguma coisa que pode contar para nós? O plano, o que mais eu faço é sonhar, eu sou um sonhador, então o plano eu tenho, muito, segue meu plano, segue a minha preocupação de poder ser útil, não só na cultura, mas para as pessoas, enfim, aproveitar o máximo, como eu te digo, da vida, para ir até onde posso ir, construindo, construindo, agora Deus é que vai fazer, agora se eu te disser o quê, porque o meu pensamento de hoje, se eu pego o dinheiro hoje, o meu pensamento é uma coisa, eu mudo muito, eu mudo muito, não vou fazer tal coisa, um pouco, não vou fazer, eu não sei se acontece com vários artistas, ou com várias pessoas, mas eu sou muito, eu mudo muito de ideia, agora uma coisa eu não mudo nunca, a vontade de crescer desse lado interior e levar essas duas bandeiras, essas eu não vou mudar nunca, bandeira da terra e do cristianismo, a terra, às vezes, eu meio que deixo um pouco o guri carregar, agora a outra não deixo nunca, porque a outra me sustenta, Mano, então, quero te agradecer imensamente pela entrevista, dizer assim, que foi enriquecedor, com certeza, o nosso canal vai ter um momento muito especial ao divulgar a tua entrevista e te pedir, nesse contexto em que vivemos, temos um momento em que uma guerra possivelmente possa começar e já começou, a humanidade ainda perdida, porque veio essa pandemia que nunca imaginávamos, qual é a tua mensagem? O que tu gostaria que as pessoas refletissem nesse momento que vivemos? Até um quero-quero faz uma tropa alçada disparar, agora os mansos não se extraviam, então, procure sempre, 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 ser humano, ser uma pessoa boa, por mais que que o mundo esteja de ponta para baixo, e se tiver muito escuro em algum momento, procure seguir o rastro aonde a tropa passou, para não ter o perigo de ser enviado, e procure ajudar os mais fracos, que pelos mais fortes deitou, porque nós temos um mundo, o mundo sempre foi violento, mas nós somos responsáveis pelo nosso mundo, o mundo que carregamos dentro, e esses com certeza serão reflexos da nossa vida, através das nossas atitudes, está ali o nosso enriquecimento. atitudes Legenda por Sônia Ruberti